Música E fala aí moleque adiante, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais informações, essa vez é só rumores, ok? Rumores fortes, rumores interessantes sobre o FIFA 18, ok? Pela primeira vez em muito tempo, né mano? Faz tempo que eu não trago os vídeos sobre o FIFA 18 aqui no canal Então eu tô trazendo pra vocês, então você que apoia, é claro, não esquece de deixar o seu gostei E vocês que apoiam o vídeo de PSF, porque se você quer ver mais informações aqui no canal Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, então deixa o seu like aí E também se inscreve no canal parceiro, que é só que você vai ficar por dentro de todas as informações na hora, ok? Essa informação saiu hoje, eu estou vendo no site da arte virtual FC.com Caso alguém queira dar uma olhada no artigo, vamos lá, passa aqui, tá aqui na descrição E dá uma olhada lá que os caras realmente tem um trabalho muito bacana E galera, eu vou falar aqui informações sobre o FIFA 18, um rumor muito bacana Pra você que joga no PlayStation 4, pra você que joga no Xbox One, nem tanto, né mano? Então, vamos lá pro vídeo Galera, a mesma história do vídeo de ontem É que eu tinha bem claro que caso você jogue no Xbox One, no Xbox 360 Caso não goste do que eu vou dizer aqui hoje, não precisa de deixar o dislike no vídeo, mano Deixa o seu like aí, porque eu só estou repassando a informação pra vocês, ok? Então caso você goste ou não, não é culpa minha, eu só estou repassando pra vocês Vamos lá pessoal, hoje ocorreu o primeiro playtest do FIFA 18 no Allianz Arena Ou seja, o estádio do Bayern de Múnich, que é um dos clubes parceiros da EA Sports E esse evento só foi aberto para jornalistas e mídias influenciadoras Ou seja, alguns youtubers, eu acredito Mas não foi nenhum brasileiro, ok? Já quero deixar bem claro que não espere e saia alguma novidade dos youtubers brasileiros Que nenhum só apareceu a esse evento E essas pessoas que foram para esse evento tiveram acesso antecipado ao jogo Ou seja, eles já jogaram o FIFA 18 numa fase beta dele, ok? Uma fase como se fosse uma demo E eles não podem falar nada, como é que está, o que tem de novidade, ok? Eles estão praticamente proibidos de falar o que jogaram ali no momento Não falo se você não queria estar no lugar deles ali na hora Pra dar aquela jogadinha no FIFA 18 primeiro do que todo mundo, né Caetor? Se esses caras foram sortudos, jogaram, né mano? Agora eles não podem falar o que terá de novo Mas no entanto, uma coisa que me chamou a atenção Foi o logotipo do PS4, mano E aí pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que isso tem alguma relação? Por quê? Porque no ano passado, no lançamento do FIFA 17, desses mesmos playtests Vale a pena se recordar que teve as imagens Que... essas imagens que estão na tela pra vocês Ou seja, falando sobre o Xbox e os Legends do Xbox Só que nesse evento não teve absolutamente nenhuma parte Nenhuma imagem relacionada ao Xbox e a parceria que eles têm com a Microsoft Ou seja, será que essa parceria pode estar acabando? E quem sabe eles podem estar assistindo a parceria com o PS4? Porque, apesar de eles não terem parceria Que quem tem a parceria com o PS4 até o momento é o PES Então, mas mesmo eles não tendo essa parceria Eles destacaram o logo do PS4 Será que foi só pra... Só foi uma dica de marketing pro PS4 Pro, né Que lançou aí agora Ou então realmente pode estar alguma coisa envolvida aí Uma parceria aí, quem sabe Então pessoal, deixa aqui nos comentários O que você acha Essa parceria vale a pena dizer Que dá direito você usar em Legend E vai ter muitas coisas exclusivas pro PS4 Caso isso seja realidade Que nem mais ou menos é o FIFA 17 pro Xbox E é claro que isso realmente for verdade Se a parceria realmente for concretizada Os Legends vão sair do Xbox E vão passar para o Playstation 4 e o Playstation 3 provavelmente Então, mano Você que joga Xbox Torça muito pra que esse rumor seja Só ilusão da minha cabeça e de todos nós, né E realmente isso daí é uma coisa bem estranha de acontecer Porque normalmente não vemos uma empresa Que tem parceria com uma empresa Tipo uma empresa tipo a Microsoft E destacar o logo de outra empresa rival Vamos dizer assim E não destacarem nem aparecer o logo da Microsoft Então realmente deve ter alguma coisa por trás disso Aí vem que tem uma parceria mesmo aí, né Não só com o FIFA Vai ver que a Spotify não tá aceitando a parceria só pro FIFA Mas pro todos os outros jogos em geral Então pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acham Eu quero ser bem claro que Caso isso se concretize Vamos saber mais pra frente Terá muitas coisas exclusivas para o Playstation 4 Isso nós vamos descobrir mais pra frente Porque dia 10 de junho na EA Play Vamos ter o anúncio do jogo E vamos ter as primeiras informações oficiais, ok? Deixa aqui nos comentários o que você acha Se você acha que isso não se concretizará Ou seja, essa parceria com o Playstation 4 É tudo ilusão de nós, os FIFAiros, né mano? Realmente isso é verdade Realmente pode ter uma parceria aí Pode ter uma conversinha Porque nós sabemos que isso não é nada normal, né? Pode ser só um truque de marketing Não sei, galera Deixa aqui nos comentários o que você acha Se você gostaria que eles mudassem para a parceria com a Sony Eu tenho certeza que vai ter uma metade que vai realmente gostar disso E outra metade que vai falar que não gostou, né mano? Mas realmente daí não é nada confirmado É só um rumor, ok pessoal? Foi só coisa da nossa cabeça Porque nós vimos aí o logo do Playstation 4 E nós estamos imaginando coisas Mas realmente deve haver alguma coisa por trás disso E mais pra frente saberemos isso Então, caso você queira ficar por dentro de tudo Não esqueça de se inscrever no canal Porque é só aqui que você vai ver todas essas informações Galera, se eu for ler um pouco rápido Eu sinto muito Porque eu tento falar de uma vaga Mas eu não consigo, ok? Muitas pessoas estão reclamando por causa disso Então se inscreve no canal Clica no gostei Até a próxima E valeu! Clica no gostei